Certo, agora Regina, o namorado, você será quem mandou? Ganharam uns 500 mil por cento de dinheiro. E agora vocês vão ver os vídeos premiados e dar uns aplausos na nossa vitória. E agora, e agora, o momento muito esperado do nosso programa, é a hora em que eu viro o meu espelho e mostro pra você o quanto ele é mágico. Vou virar, hein? Um, dois, e já. Pronto. Olha lá, olha lá, que tremenda gata, hein? Olha, olha. Aqui, olha. Olha que ela acabou, isso aqui é uma sala, né? Olha, olha, olha. É bonita, é bonita. Olha só. O que ela vai fazer com a pavela? Vamos olhar, vamos olhar. Agora! Começou. Começou de sabotear. Deixa eu ver. Tem nada? Não? Começou. Aí, o que? É vermelho. Agora, olha só. E agora? Aqui, nas costas, nas costas. Está desabotuando. O, o, tá. O, o.